Só a parte do melado, vem cá Só a parte do melado Pro público perceber que é uma comédia, vem Isso Uma comédia em cima do palco também Vamos lá Oi pra você que tá aí sentadinho na nossa fileira VIP Hoje a gente vai falar com dois atores consagrados Eduardo Semegian e André Garoli Estão participando do nosso programa hoje Pra falar de Aula Magna com Stone É isso mesmo? Aula Magna com Stalin Sucesso absoluto no espetáculo? Quantas temporadas já, gente, de sucesso? Na verdade, começou em 2015 Começou lá no CCBB Aliás, a gente não estava no CCBB Eram um dos dois atores E voltamos agora no máximo E estivemos em 16 de abril, foi isso, né? Em 16 de abril fizemos um mês lá Aí fizemos um mês com o João Caetano Agora a gente veio aqui pro Arthur Azevedo E depois nós ainda iremos para o Palo Airola Vocês estão fazendo uma circulação por alguns teatros Pelos teatros dados Esse foi um prêmio que a produção ganhou Exatamente para circular pelos... A gente acabou fazendo o máximo na inauguração Mas depois da estreia Aí agora a gente faz essa circulação Pelos grandes teatros da prefeitura Arthur Azevedo, João Caetano e Paulo Heró Levando essa peça Porque também tem essa curiosidade São palcos que necessitam ter um piano Porque a peça fala exatamente de um encontro Fictício Mas que na verdade A maioria das situações narradas na peça são reais Um encontro entre o Stalin O Gitanov, que era o grande secretário dele Secretário da cultura O Prokofiev e Shostakovich Que foram chamados... Um dos dois maiores músicos da época O chamado o povo O Stalin indicar, né? Indicar como deveria ser a música da União Soviética Indicar gentilmente É, gentilmente E quem faz os personagens? Então O André faz o Shostakovich Dmitry Shostakovich O Shembergian faz o Stalin Eu faço o Stalin Aí o Damasceno faz o Shdanov E o Palma faz o Prokofiev É isso E aí Esse embate, na verdade Ele nunca aconteceu Mas É o que ele falou Os acontecimentos que a gente narra Eles basicamente Todos eles aconteceram Só esse encontro em si que não aconteceu Porque é uma espécie de licença poética Para falar justamente a respeito de A respeito de De interferência externa Na criação artística Que é um negócio que tem a ver Com o que a gente tem vivido Esses tempos, né? Ou seja, o tempo passa e nada muda Exatamente O tempo passa e nada muda As coisas vão e são cíclicas, né? Acho que existem os momentos de muita De uma liberdade Em que as pessoas Se permitem a vanguarda E logo na sequência Aparece algum movimento Que é reacionário E que tende A trazer tudo de volta A refrear É por isso que a ideia De dar um passo É sempre muito complicada Porque normalmente É um passo volta a dois Um passo volta a dois A gente está vivendo bem A gente está vivendo bem Esse momento agora Acho que é uma situação muito Desses governos mais reacionários Governos que ficam limitando a liberdade Do ir e vir Então eu acho isso Que a pessoa na verdade Tratou exatamente dessas questões E essa onda reacionária Na verdade ela é Ela nem é só brasileira Ela é mundial, né? Então isso Isso aqui é uma forma De a gente discutir Esse assunto De a gente trazer Isso à tona Para que as pessoas Possam refletir a respeito O que se vale a pena Ou não A gente ter uma liberdade De fazer as coisas Ou se a gente tem que fazer as coisas De um certo modo X, Y, Z Que é determinado Por outras pessoas E tem um pouco de comédia Em tudo isso? Sim, tem A gente acaba tendo A comédia Porque Porque a interferência em si Ela Assim, você tem dois músicos Eles são reconhecidamente Gênios da música Então eles sabem O que eles estão fazendo Agora Se vem alguém E tenta interferir Para dizer Como eles têm que fazer Isso em si É patético Então esta Patetice Ela está clara Na peça Nós temos aí Dois atos No primeiro ato As coisas são Razoavelmente mais tensas Tem até momentos de um certo humor Que é um humor negro E aí no segundo ato As coisas parecem que viram E aí Aí a peça se torna Quase um absurdo Quase um teatro do absurdo Porque aí as pessoas podem descobrir Vindo ao teatro Arthur Azevedo Para nos assistir Vocês imaginam o Stalin e o Gidano Vigilante com esses dois grandes músicos Tentando fazer a música nacional A música da União Soviética Numa noite E com muita vodka Então Um tupido de vodka A coisa fica Hilaria Assim Acho que é uma coisa que o público Se diverte Quer dizer A princípio tem Eu vejo assim Meus alunos que vieram assistir Por exemplo Uma questão histórica Não faz muito tempo Que a União Soviética acabou Mas Mas por exemplo Para jovens de 20 anos É uma coisa muito remota Então Eles escrevem uma resenha E aí eles vão falar Desse Stalin Então tem toda uma história A primeira parte Mais séria e histórica E aí a segunda parte É isso que o Cibergel falou Uma coisa de uma Patética Assim Tem Tem uma cartinha Que na verdade Ela 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 permeia a peça inteira Só que no segundo ato A coisa fica muito mais Descrachada E assim Ele falou da vodka Só eu Bebo uma garrafa inteira Sozinho Praticamente sozinho Fora as outras Que eu bebo das outras Garrafas também E é vodka mesmo Ah claro Por isso que eu estou Bem assim Neste momento Por isso que eu estou Deste Eu estou com essa Consciência Neste momento Porque eu bebi vodka Edu Como é que você Se descobriu ator? Putz Foi engraçado Porque Porque antes Eu quase fui jogador De futebol Quase fui médico Quase fui biólogo Quase fui químico Me formei em comércio exterior Trabalhei com varejo Nas Cias Na Dillax Na Mesbla Lojas que muita gente Nem sabe Mesbla Nossa Você vai ver Nosso Fazer o que? Mesla Que entreguei Eu sei Eu sei Já passei dos 50 Essa é a ideia Só que assim Só com 25 Que eu Chega um momento Que eu falei assim Eu não gosto De nada disso Eu não quero fazer isso aqui E chegou um momento Que eu falei assim Eu vou sair da mesa Eu falei Agora eu tenho que ficar quieto Porque eu sempre entro Eu saio de um negócio E entro em outro Aí depois de 2, 3 meses Sem fazer nada Uns amigos iam fazer Um curso de teatro E eu falei O que vocês estão fazendo? O que é isso aí? Vocês estavam com um folder igual Isso que tem aí Eu falei O que é isso? Ah é um curso de teatro A gente vai fazer Ah eu não estou fazendo nada Eu vou fazer com vocês Entrei Gostei E aí nunca mais parei Aí é outra história longa Que eu não vou contar E o Garone Eu não vou tomar o tempo O Garone também É o outro Enveredou pelo teatro Agora dá aulas É Ensina É E professor também E ele é engenheiro 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 mecânico Totalmente Formado Trabalhava como engenharia Fui fazer um curso Para desinibição E aí acabei gostando E também da mesma idade Na faixa etária Desinibição Tá tentando desinibir até hoje Até hoje Até hoje meu papo Que que você foi desinibir E aí larguei Aí larguei O trabalho de engenharia E aí virei Primeiro eu acabei dirigindo Tinha uma companhia Aí comecei atuando No grupo Tapa E daí seguiu Segura carreira também O diploma de engenharia Ficou guardado Foi pra gaveta Foi O meu eu nem sei onde está Meu diploma de comércio exterior Eu nem sei onde está O meu é de pro meu pai Falei Projetos Então O que estamos fazendo Além do espetáculo É Bom Eu agora estou dirigindo Uma peça que chama Abre a janela E deixo o Arthur e o Sol da Manhã Entrar Que é do Antônio Bivar A gente estreia no meio de agosto No Centro Cultural São Paulo Vou redirigir Qualquer Gato Vira Lata Tem uma vida sexual Mais sadia do que a nossa Que é do Juca de Oliveira Foi a direção da Bibi Eu fiz a assistência A gente estreia Em setembro No Teatro Opus E peguei agora Um projeto Da Prefeitura de São Paulo O Fomento Pra montar Um espetáculo Fazer um repertório De peças Do grupo E mais Uma peça do Tennis Williams Que ainda não tem uma tradução Do nome Not About Nightingles Que fala sobre presídios Uma peça que entre nós Exitem Então Estamos aí na luta Bom Eu estou fazendo Eu estou no SBT Estou fazendo As Aventuras de Poliana Nosso personagem Que não tem absolutamente Nada a ver com O Stalin É um professor de artes Completamente excêntrico Maluco E etc Então eu estou em Poliana Eu estou Aí eu tenho alguns projetos Mais pra frente Hoje eu acabei sabendo Que foi aprovado Ganhou o prêmio Zé Renato Aliás O Ricardo III Está cancelado Que a gente deve montar Ainda não sei nada Eu só sei que foi aprovado Avisaram a gente Então Mais pra frente Deve rolar Tem uma peça Que Essa Eu não posso contar o nome Ainda não comprei isso direito Então Segredo É Mas logo logo Eu te conto Quando eu souber Eu te falo E tem Aí tem Novas temporadas De séries Que eu já comecei a fazer Tem Rotas do Ódio Que é do Universal Tem o Rio Heroes Que é da Fox Que tem próximas temporadas Aí pra fazer Inclusive eu tenho que negociar Com o SBT logo Isso aí Quando sair Aqui Mas enfim Então eu tenho Eu tenho essas coisas Pra fazer Por enquanto Agora fazendo mesmo Estamos aqui em Estarém E Tomo E Tomo Com o Leandro Aqui Arthur Azevedo País de Barros 955 Moca Na Moca Nossa casa Né? É Aqui é uma delícia Essa vizinha do teatro Esse teatro É uma delícia Tem padaria do lado Tem esfirra Tem esfirra Tem teatro Tem estacionamento Tem Tem uma porrada Pacote completo Se você vem ao teatro Pra depois comer uma pizza É facílimo É adicionado É muito bom Estacionamento de graça É chegar cedo É de gratis É só vir Vem Ou seja Vem aqui pra Moca Vou me bater Porque eu tô falando assim E aí Tudo bem Eu tenho ascendência italiana também Palmeirense Parmeirense Parmeirista E aí o Paulo Airó De 6 de julho A 15 de julho Avenida Adolfo Pinheiro 765 Aí os horários Sextas Às 9 da noite Sábado Às 8 e meia Domingo Às 7 Ingressos A pressão Aí a gente vai ter que Não conseguir falar alemão É hiper super popular Gente 20 reais 10 Beleza Pô Quem não tem 10 pau 20 pau Vem pro teatro Venha Meninos Obrigada Eu que agradeço Obrigado Cri Parabéns Obrigado De nada Valeu gente Obrigado Venham Você gostou dos nossos vídeos Então dá o seu like aqui embaixo Se você não é inscrito Bora lá se inscrever E clicar no sininho ali Para receber notificações Dos nossos vídeos Você também pode acompanhar Mais os nossos trabalhos Através das nossas redes sociais E não perca os próximos vídeos Beijos e até mais